E terçoe, hoje é dia de Miserável Responde, a melhor maneira de você ter a sua dúvida respondida em um vídeo aqui no canal 3 por aí, toda terça-feira, 6h45 da noite. Tá querendo ter sua dúvida respondida na próxima terça-feira? Já deixa aí nos comentários a sua dúvida, quem sabe Miserável não responde ela na próxima semana, tamo juntos? Mas antes da gente começar o Miserável Responde de hoje, vai prestando atenção aqui porque vai estar passando vários depoimentos de inscritos aqui do canal, que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal, no cartão Santander SX e Wilbank. Tá enforcado, precisando de um crédito pessoal? O empréstimo sim pode te ajudar e você terá toda a facilidade que só a análise de crédito do Banco Santander tem. Tá esperando o quê? O próximo depoimento, o próximo aprovado, pode ser você. Aguarde o seu depoimento no próximo vídeo aqui no canal 3 por aí, tamo juntos? Agora sim, vamos ao 20º Miserável Responde. Bom, a primeira dúvida de hoje é do inscrito e amigo aqui do canal, L Henrique. Ele tem a seguinte dúvida, antes eu tinha vários recursos na conta Santander e no app Way, limite cartões, até que um dia o gerente colocou uma trava no meu CPF. Agora o banco não libera nada. Olha, muitos de vocês podem ver esse tipo de afirmação aí do Henrique e achar que é algo, tipo, impossível. Ah, o gerente não consegue fazer esse tipo de coisa, o gerente não consegue te impedir de ter crédito, mas ele consegue sim. Infelizmente essa é uma realidade, eu já fui vítima disso, então eu sou a prova viva, né? Toda a credibilidade que eu trago pra vocês no canal 3 por aí nos últimos 4 anos, então isso existe sim. O meu conselho aí pro Henrique é o seguinte, trocar de agência, tá? Trocar de agência porque realmente não tem muito o que você fazer. O meu caso, ele foi um tanto parecido com o seu. Eu abri uma conta na época, foi uma conta Van Gogh, né? Abri conta Van Gogh não era fácil não, como é hoje não. Hoje você abre no app, né? Eu deixo sempre aí o link na descrição, ensino vocês a abrir a conta como sempre. Mas antigamente você tinha que ir na agência, tinha que convencer o gerente e o gerente muitas vezes só abria se ele estivesse precisando de abrir aquela conta. O gerente não quer ter a carteira dele lotada de cliente, não. Ele só abre mesmo, só abria fácil quando era necessário ou precisava vender produtos no banco. E aí o que aconteceu comigo? Era uma gerente na verdade, não era homem não, era uma gerente. Ela pegou e falou pra mim o seguinte, olha, quando o seu cartão chegar você retorna pra gente criar a senha e tudo mais. Só que a senha naquela época mudou e começou a chegar por SMS. Quando o cartão chegou, os cartões, era dois, né? Era o Style Platinum Mastercard e o Style Platinum Visa. Eram dois cartões que vinham no Van Gogh. E aí chegou, desbloqueei o cartão, comecei a usar a conta e tudo mais. E a gerente começou a ligar pra me encher o saco pra mim lá na agência justamente pra ela me ofertar produtos do banco. Só que o sistema já tinha liberado tudo. Já tinha liberado tudo. Já tinha liberado crédito pessoal, já tinha liberado financiamento de veículos, financiamento de... Tudo, tudo já estava liberado relacionado a crédito. E aí o que aconteceu? Um dia depois que o sistema liberou crédito, o crédito todo sumiu da conta. Eu liguei lá na central, na época tu conseguia essa informação fácil. Falei, qual é a renda cadastrada que tá aí no sistema? 500 reais. Entendeu? A única maneira que a gerente conseguiu travar foi botando a renda pra 500 reais. Ou seja, a renda na época era 4 mil. Mínimo de 4 mil pra abrir a conta. O sistema liberou crédito de acordo com 4 mil. Quando ela botou 500 reais, o sistema retirou praticamente todas as linhas de crédito. Porque com 500 reais de renda, não tem como o banco te dar a liberar muitas linhas de crédito. Em outra oportunidade, um problema com outro gerente de outra agência. O gerente colocou uma trava gerencial bloqueando a conta, me fazendo ir até na agência pra poder oferecer produtos do banco. Então, infelizmente, é real, é verídico. Você pode tentar brigar ou simplesmente mudar de agência e torcer pra que o outro gerente não tenha uma atitude desprezível dessa. Tamo juntos, meu parceiro. Espero que você tenha sorte aí. Muda de agência, com certeza é o melhor caminho. Vamos pra próxima dúvida. A nossa segunda dúvida de hoje é do nosso amigo inscrito Daniel Aureliano. Tá? Ele pergunta o seguinte, ó. Opa, miserável. Minha dúvida é a seguinte. Tenho 19 anos. Meu score no Serasa é 862, no Boa Vista 850 e no SPC 697. Sei que o score não é o pilar fundamental para liberação de crédito. Ainda bem que você falou. Ainda bem que você já deixou claro que não é o score aí que tá te possibilitando ter crédito e tudo mais. Show de bola. Já sei que você é inscrito o mito. Vamos continuar aqui. Já possuo mais de 10 cartões de crédito, mas os créditos que eu tenho, a maioria, são com limites baixos. Somando todos os cartões, chego a 13 mil de limite. Então, o que eu gostaria de saber é como eu posso conseguir limites maiores em um único só cartão. Uma observação. Nunca trazer nenhuma fatura. Quase sempre pago adiantado. Movimento a conta e praticamente os limites que tenho são usados quase que 100%. Desde já agradeço. Forte abraço. Como vocês podem ver, o Daniel aí, ele é relativamente novo, né? Ele começou a vida financeira dele agora. 19 anos. Então, a partir de 18, a gente já consegue pedir, solicitar cartão, abrir contas. Solicitar cartão, que eu digo, de titularidade. Adicional você já pode ter. Hoje, acho que a partir de 12 anos, 10 anos, sei lá. Hoje em dia já pode ter cartão adicional. Mas de titularidade a partir do 18. Só que aí você já tem. É um espaço muito curto. De 18 pra 19. Isso é do seu perfil. Como vocês podem ver, como o próprio Daniel relatou, ele tem score alto. Teoricamente, era pra ele ter limites exorbitantes. Todo cartão que ele quisesse. Financiar veículo, financiar imóvel. Segundo as crenças, né? O que a maioria acredita, ele deveria ter porque ele tem score alto. No Serasa, no Boa Vista, né? O Serasa 1, que é o principal. 862. Pelo amor de Deus, né? Não acredito que tem gente ainda que, em pleno 2022, crê que é o score que vai levar ela a ter crédito. O caso do Daniel é clássico. É normal. Ele começou a vida financeira dele agora. O perfil dele ainda tá sendo construído. É como eu ensino pra vocês. É uma escadinha. Nada mais. Tá sendo construído. Por isso que os limites vêm praticamente iguais. Olha, 10 cartões em torno de 13 mil reais de limite. Vocês podem ver, ó. Praticamente, cada ali tem mil, mil uns pouquinho. Pode ter um outro que pode ter abaixo de mil, porque é o perfil dele. E esse perfil, Daniel, vai mudando conforme você vai envelhecendo. O que eu quero dizer com isso? Conforme você vai pagando sua fatura em dia, conforme você vai movimentando a sua conta, essas informações vão começar a compor o seu perfil. E daqui pra frente, a tendência é que tantos limites dos cartões aumentem e novos cartões podem começar a vir com limites maiores. Eu já passei por tudo isso, gente. Já passei por tudo isso. Tenho certeza que você, aí do outro lado, pode estar passando, assim como o Daniel, pela mesma coisa. É normal. Uma dica que eu te dou é o seguinte, supondo que você tivesse, supondo que você tivesse uma boa comprovação de renda, o ideal era ir pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é quase que totalmente, sua totalidade, ligado ao que você consegue comprovar. E assim, os limites são liberados de acordo com aquilo que você está provando que tem de renda. Aí, os seus limites, sim, tendem a ser maiores de acordo com aquela renda. Mas, sem comprovar, meu amigo, infelizmente, só o tempo mesmo. Outra coisa que eu sugiro também é que você concentre o uso do cartão nos principais. Quais são os principais? Aqueles que têm a maior chance de aumentar. Supondo que você tenha um Nubank aí. Qual é a maior chance que você tem? Que aumente o Nubank e aí você tem um Click ou você tem um SX. Qual desses três vai aumentar mais rápido? É óbvio que não é o Nubank. Então, eu já deixaria o Nubank de lado e começaria a concentrar no Click e no SX. Já aproveitando que eu falei do Click e do SX, o SX é o cartão que mais aprova no Santander. O Click é o cartão que mais aprova no Itaú. Então, já aproveita agora que eu sempre deixo aí na descrição o link para você solicitar um desses cartões e, ó, menos de cinco minutos e você já tem uma resposta sobre a aprovação dele. Aproveita que tá fácil. Então, é isso, Daniel. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Você vai começar a entender conforme for passando o tempo, mas sempre mantendo o seu nome limpo, tá? O que você precisa agora é manter o seu nome limpo até 22... Não que depois você vá poder sujar o seu nome. Não entenda dessa forma. Mas eu tô dizendo que quanto mais tempo você deixar o seu nome limpo, mais crédito você terá, tá? Isso é o essencial. Manter o nome limpo, pagar suas contas em dia. Você nunca terá problema com crédito. Quem começa assim, desde os 18 anos e segue em diante, cara, o cara vai chegar com 22, 23, 25 anos com crédito a rodo. Toda instituição vai querer te dar crédito e a taxa de juros tende, ó, a ficar baixinha, baixinha, meu parceiro. Espero que tenha respondido a sua questão aí. Partiu pra nossa terceira dúvida de hoje. A terceira dúvida de hoje não é bem uma dúvida, né? Mas o Rodrigo Moya, ele disse o seguinte, ó, Consegui me tornar Select em 15 dias. Abri a conta, fui pro Van Gogh. Em 15 dias, ele conseguiu migrar pro Select graças às dicas do Miserável. E aqui, cara, fico muito feliz de você ter seguido as dicas aqui do canal, porque é isso daí. Quem segue as dicas do canal se dá bem. Então, se você quer ser cliente Van Gogh, quer ser cliente Select, ou quer ser cliente do varejo, não importa, e você tá em busca de crédito, cara, sem sombra de dúvidas, o Santander hoje é a melhor opção pra isso. Já deixo aí na descrição e no primeiro comentário de todos os vídeos aqui do canal um link que vai te levar direto pra página do Banco Santander. Segura aí que eu te dou a dica. Se você quer abrir uma conta no varejo, basta informar uma renda abaixo de 4 mil. Vai aparecer a opção da conta no varejo pra você. E o principal cartão do varejo é o SX. Se você quer se tornar cliente Van Gogh, a partir de 4 mil, a opção Van Gogh vai estar liberada pra você. E aí você pode solicitar um mundo 1, 2, 3, quem sabe um Elite Platinum pode estar disponível pra você. Agora, se você quer ser um cliente Select, aí você tem que informar uma renda a partir de 20 mil. Carlos, o Santander vai me pedir pra enviar o comprovante de renda? Não. Isso se chama renda declarada. Tá? Então você tá declarando a sua renda. O Banco Santander não vai te pedir envio de documentação que comprove essa renda. Tamo juntos? Então é isso, galera. Esse foi o Miserável Responde de hoje. Se você tá afim de participar do próximo Miserável Responde, não deixe de deixar a sua dúvida aí. É a única maneira que tem pra você participar do Miserável Responde de número 21. Agora, se você caiu aqui de paraquedas e gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho pra seguir. Tu tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, pois só assim tu vai receber as próximas notificações de conteúdos iguais a esse ou melhores que esse, visando que a gente sempre tem que estar evoluindo. Já deixa aquele like pra fortalecer. deixa a sua dúvida aí que eu terei maior prazer em te responder. Sem mais pra um momento, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui. E a gente sabe que ele quer 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 que